Fala galera do canal VamosAndroid, dessa vez trazendo pra vocês a atualização do Stand-Off 2 O que veio é mais configuração do Stand-Off Ele não veio arma, não veio mapa, não veio nada de diferente A única coisa que veio foi configurações novas Você pode chegar aqui, você pode escolher aqui na opção Game A região que você quer jogar, que no caso é Europa, Estados Unidos ou Ásia Mas se um dia começar a dar ruim na Europa, a gente só colocar nos Estados Unidos A Ásia praticamente nunca vai usar, só se os dois estiverem ruins Entendeu? Escolher aqui na Europa Aqui no vídeo a gente tem como escolher as mesmas coisas que tinha antigamente Só que tá de um jeito mais organizado, vamos dizer assim Tem como escolher os detalhes da textura e os efeitos e tal Botei tudo no low pra poder gravar aqui pra vocês pra não ficar me travando muito, muito Show! Aí aqui nos controles que é o mais importante Tem como aumentar a acessibilidade, diminuir a acessibilidade A aceleração do personagem O Jump aqui ó, que no caso é apertar duas vezes na tela Ou ter um botão próprio pra fazer o salto Tem o Free Touch que é onde você pode apertar em qualquer lugar da tela que ele vai se mexer Ou o modo fixo É... e aqui no Crosshair tem como você escolher a corzinha aqui do teu... Do teu... da tua mira né Tem azul, tem vermelho, tem preto, tem branco Eu acho melhor o mais claro possível pra poder você ver Porque se botar muito escuro vai ter mapa que você não vai conseguir nem ver tua mira Beleza? Aqui no Customização É onde você vai poder configurar o teu HUD Que aqui é só no caso pegar ele e botar onde você quiser No meu caso eu vou botar ele aqui e aumentar só um pouquinho Caralho, só um pouquinho Aí... deixar ele aqui assim ó Pronto! Pra mim aqui tá perfeito, o resto tá tudo de boa E no final clica aqui em cima, aplicar Pronto, já tá aplicado Agora é só voltar, close E... ir lá jogar Porra! Vamos que vamos Eu tô aqui com a minha arma aqui bolada Olha, tá meu HUD ali já Pra vocês verem como é que tá realmente barato Vamos que vamos Será que eu vou conseguir matar alguém aqui, cara? Tem ninguém por aqui não, ó, aceleração Aumentei a aceleração do boneco Rápido pra caralho, mano Vocês caras reclamando da aceleração do personagem? Aí eu ó, segura a aceleração, filho Eita porra! Toma, filhote Toma, filhote Morre aí Morre, papai Aqui, aqui, nascendo aqui Esconde, se esconde Eita porra! Ali, ali, ali Eita caralho Toma, viado Morreu Por aqui, por aqui Será que eu vou nascer ali? Não Bora Nem pra descer a bala, hein? Ali, ali Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Consegui Morre, praga Morre Toma, porra Consegui levar Consegui levar, mano Consegui levar Tô em segundo ali Pô, porra Quero alguém Ó, meu negócio Dá cara Da cara Dá cara pro cara lá Toma, viado Eita Me levou na Puta que pariu Me levou na pistola, viado Volta aqui em segundo Já vai acabar a partida Acho que eu vou ficar em segundo Ou terceiro mesmo Vamo lá Vamos ver se eu consigo levar mais um Que eu fico em segundo Se o cara lá matar mais alguém Acabou Acabou Fiquei em segundo lugar Fiquei 13 barra 6 Ok Fiquei positivo Muito show É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou Deixe o dedo no like Pra ajudar o canal Tamo junto Fique com Deus E falou Tchau